Amados irmãos e irmãs, quarta-feira santa, estamos entrando no mistério maior da paixão, morte e ressurreição. Você sabe que a quaresma, ela começa quarta-feira de cinzas, mas ela termina na quinta-feira santa, quando aí nós iniciamos o trido pascal. Celebramos a quinta, sexta, sábado com o domingo, que é o trido pascal. Mas hoje eu gostaria de lembrar uma coisa tão importante para nós, a confissão. Muitas vezes nós deixamos o sacramento da confissão para o último momento, ou nem nos lembramos mais, pois vale a pena durante a quaresma e, sobretudo, esses dias, colocarmos em dia a nossa vida com o Senhor. Todos nós somos pecadores. Não adianta, meu irmão e minha irmã, você apontar apenas os meus pecados. Que bom se cada um pudesse fazer a sua revisão de vida, o seu exame de consciência e procurar o sacramento da confissão para viver o trido pascal com o coração leve, com a alma plena em Deus. Para poder acolher a graça de Deus, eu preciso estar em paz comigo, com Deus e com os outros. Não tenha medo da confissão. A confissão é o abraço da misericórdia de Deus para conosco. Quando eu me confesso, eu não estou apenas lembrando pecados, eu estou abraçando a misericórdia de Deus e me deixando abraçar pela misericórdia de Deus. Ele nos espera, porque Ele é misericordioso. Ele quer nos encontrar. Vamos fazer o possível de nos encontrar com o Senhor através do sacramento da penitência da confissão? Muito obrigado. E um santo trido pascal.